Oi gente, tudo bem? E a receita de hoje é sem ovos, mas fica um bolão lindo, grande, pra gente fazer aí na hora do café, pra levar à mesa. Tenho certeza que a sua família vai gostar muito e tudo com ingredientes bem baratinho que a gente tem no nosso armário. Então, bora aqui pro vídeo. No liquidificador, a gente vai colocar 400 ml de leite, pode ser em qualquer temperatura, 150 ml de óleo ou 3 colheres de manteiga ou margarina, uma colherzinha de chá de sal e o fubá são duas xícaras que a gente vai ir colocando aos poucos. Coloca metade e depois o resto. A farinha também, vai uma xícara, tá? Quem quiser tá usando farinha de arroz, farinha de aveia ou farinha de amêndoas, pode. Vamos bater isso aqui por 30 segundos. Já deu uma batidinha aqui, vamos colocar o açúcar, que é uma xícara e meia. Quem quiser colocar menos açúcar, pode também. E vou colocar o restante aqui do fubá e da farinha. Dá uma mexida assim com uma colher ou uma espátula pra ajudar o liquidificador, tá? E já vamos colocar aqui também o fermento, que é uma colher de sopa. Vamos bater aí por uns 15 segundos, mais ou menos, tá? Pronto. Agora vamos untar a forma. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo, porque essa receitinha é tudo de bom. Dá uma batidinha assim pra espalhar o fubá. E vamos colocar a massa. Fica uma massa muito linda, ela fica mais grossa. Olha que massa linda, gente! Pode fazer em qualquer tipo de forma, tá? Na retangular, nessas redondinhas. Dá uma ajeitada. O forno já está pré-aquecido a 180 graus. O meu açou em 30 minutos. E olha essa belezura, gente, de bolo. Ele fica lindo. Cresce bastante. Se você conhece alguém aí, que não pode com ovos, compartilha essa receitinha. Compartilha com quem gosta desse tipo de receita. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos cortar aqui pra ver como que ficou essa belezura por dentro. Olha isso, gente! Fica um bolo muito lindo, super fofinho. Não dá pra falar que não tem ovo nessa receita. Olha, ele desmancha na boca. Quando não tiver aquele ovo aí na sua geladeira, dá pra fazer um bolo muito gostoso sem ovo. Olha isso! Eu amo o bolo de fubá. Lembrando das substituições. Quem quiser fazer a farinha, pode colocar outra farinha sem ser a de trigo. Quem quiser colocar erva doce, fica maravilhoso. Ou umas duas colheres, três de queijo ralado, também vai ficar muito gostoso. Coco ralado também, tá bom, gente? O que vocês tiverem aí. Quem quiser polvilhar canela, também combina bastante com o bolo de fubá. Então, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estarem sempre aqui. Um beijo. Tchau! 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 Tchau!